Senhor vento vem Sopra bem forte e traz pra este jacotá As forças divinas de Ansan E a benção de Oxalá Vem, ó vento, e traz também A paz e a esperança para quem não tem Vem, ó vento, e traz também A paz e a esperança para quem não tem Vem, ó vento, Senhor vento vem Sopra bem forte e traz pra este jacotá As forças divinas de Ansan E a benção de Oxalá Vem, ó vento, e traz também A paz e a esperança para quem não tem Vem, ó vento, e traz também A paz e a esperança para quem não tem Ó vento Epa, baba Epa, hill ya A paz e a esperança para quem não tem Vem, ó vento, e traz também A paz e a esperança para quem não tem Vem, ó vento, e traz também Obrigado.